Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do AliArts, mano, uma rifa top pra vocês, de um Macbook, uma faca e também uma luva, mano Três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra um investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal, é nóis galera, fui, bora pro vídeo Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase tá com a novidade pra vocês, são três cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição Eu confiei pra caralho, viu? O Kalanko falou que se você ganhar vai dar cinco cabis, cinco cabis, cinco cabis Não, dez mil Dez? Dez Agora eu dou vinte e seis mil Agora eu dou quatro Só quatro, só Ai, eu quero aqui, mano, ah não, véi Ah não, véi Nossa, mano, você é perder Mano, sou muito ruim, mano, às vezes eu fico olhando pro espelho Ah, tá cheio do dinheiro, compra a sua Alpa aí, mano Não, 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 compra a sua, deixa a K, deixa a K, compra a sua, tá cheio do dinheiro Ah, não deu pra pegar Mais sozinho nós vai, mais arma nós perde a toa Ai, ó, vou chão com a velha, volta É louco É louco, eu falei pra vocês irem junto aí, ó Ainda bem que eu tava junto da Polapob Nunca mais vou usar a granada, eu não vou nem co... Tomou Beleza Vou esmocar acima, não morre ainda Não morreu Cadê? Só defusar, só defusar Ele tá defusando, não tô defusando, ele tá... Boa, boa Acabou, acabou Caso que eu mato, chegou Haha, tava com senha ainda Vem lá Vitor voo a Alier Tem mais um, tem mais um Liga Peguei Liga, C4 Tem uns fogo É, C... fogo, aaa... C4 tá Liga Eu acho que estão os dois dentro do bomb, valeu Pegou a C4 Deixa eu cortar ela aqui Não, a C4 tá comigo ainda Tá Liga, tá Liga Tá Liga Bora, bora, bora Vai devagar, bebê, eu tá parado Mi, tira a cara pro fundo, tira a cara pro fundo Vou tentar pegar a costa, cê entrou Parei, parei, parei Querendo, querendo Fiquei, pinga ao lado Fiquei, pinga ao lado Bb, tem Bb, tem Bb, tem Bb, tem Bb também É lá, é lá É rox, é rox Pode ir lá, pode ir lá Mais um, mais dois Eu errei todos os tiros possíveis que eu pude. Cara, que porra é essa? Ai, ele, ele, ele. Mesmo ok, certo? Não sei, mano. Não, não, não. Tá CT. Tô olhando as costas. Boa, rato. Boa, rato. Cara, dá pra vocês ganharem. Calma, você precisa jogar junto com ele. Não vai. Lindo! Tô tenta. Que é outra arrombada? Que é outra arrombada? Que é outra arrombada? Como, galango maldito? Que é outra arrombada? Que é outra arrombada? Ah, fala, caralho. Ai, ele joga muito. Lindo, garoto. Pode me deixar afundar agora. É B, é B. Entrou B. Entrou B. Entrou Altar. Eu tô contigo, velho. Vão, 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 vão. Vão, vão, vai, vai. Véi, segura, segura. Que isso? Que respeito a porra. Cadê o respeito, mano? Cadê o respeito? Eu falei pra ele que ia fazer isso. Eu falei pra ele que ia fazer isso. Tem B, vem, vem. Tá, vem comigo. Tá certo, tá certo. Nada. Fundo é nosso. Tem B, tem B. Bora, galera. Boa, 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 linda. Eles estão todos juntos. É a cinco, é cinco. É cinco, irmão. Calma, velho. Fala dela, velho. Pelo amor de Deus. O que é isso? Tá maluco. Tem Bang, tem Bang, Mahalke? Tem. Não, não tem. Filha da puta! Que susto, calango! Eu ainda ia falar ainda, só eu. Eu tô olhando, eu tô olhando o chat. Calango, que susto! Caraca, o que foi isso, gente? A Paula me matou, velho. Eu troco uma, eu troco uma. Meu Deus do céu. Tá chocado? Quer pause? Eu tava muito focada, velho. Eu tava muito focada. Foco, foco, foco. Bora, bora. Bora. Vai marcando aí, ó. Mata ele, mata ele. Não, mas é eco seco. Aqui é obrigatório ele matar os cinco. Isso aí não é nada demais. Vamo lá. Borrachudo. Perde o segundo round. Yaya, Mount e Coriano ainda estão vindo. A Yaya, acho que ela tá com dificuldade de achar alguma coisa. Será que tá procurando o Lindinho? Não sei. Coriano está deficiando a bomba. Time do Mount, dois. Rato, Borrachudo, zero, velho. Vai lá, ele lá. Tá dando tiro. Vai, 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 vai. Passa ataca, passa ataca, passa ataca. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá. Philzzi, você vai parar. identify, vem ali, vem ali. Vai lá, om. Olha. E, ó. Ó a movimentação do Lima. Olha o Lima. Ó, ó. Ah, o rarovem. Hum, tem muito medo, muito medo, vida. ai, mano. Realmente tinham que tentar na cara junto. em cima em cima da caixa em cima da caixa aqui caixa caixa mano vai no beto e no b caixa filha da puta eu sei o nome desse lugar não caralho agora só vai junto com ela ai se coringa só vai junto agora domina o bom nossa costas e um ct tem que plantar me agora na rai se coringa peguei um liga tem um banco bora bora caralho matei matei caralho mais um simpato fazer um ace aqui no otário não tá aqui não otário cuidado e meio faca a faca atrás de cem cuidado olha melhor morrer ele quer faca ele quer faca melhor morrer melhor morrer meu deus meu deus meu deus meu deus eu me senti é a primeira faca do time velho eu me senti sacanado o rai se não tem que mudar na raiz eu me senti o que ela é ela é eu me senti assim ela é